A gente vive um momento dos mais graves na história da República. No início da atual gestão, você defendeu os militares no governo. O ano passado, o seu irmão, Cid Gomes, foi baleado numa manifestação de policiais em Sobral. Imagens de barbárie que revelavam uma politização perigosíssima das forças de segurança, das forças policiais, das PMs. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, você teme mais um golpe apoiado nas PMs? Você ainda confia nas forças armadas para manter essa estabilidade, se manter ao lado da democracia? Eu conheço o Bolsonaro e sei que o Bolsonaro é um grande canalha desde sempre. Eu fui contemporâneo dele, deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionários fantasmas, roubava dinheiro do auxílio-moradia. E o Bolsonaro sempre foi um cara ligado à tortura, ao banditismo institucionalizado, às milícias. Eu, em 93, governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do deputado Bolsonaro. Isso é numa reunião da Sudene porque ele tinha feito uma dessas maluquices. A elite brasileira é muito descuidada e faz. Porém, quando ele ganhou a eleição, eu sou um democrata. Eu o cumprimentei e desejei boa sorte. Quando eu vi o desenho do governo, eu pensei cá comigo. Tem uma turma aí que é o tecnocratismo absolutamente estúpido e inconsequente, mas eu chamei de núcleo racional do governo, que era, vamos dizer, simbolizado pelo Paulo Guedes. Eu discordo de tudo do Paulo Guedes, mas sei conversar com ele na linguagem do economês, digamos assim. É um desastre completo, não conheço o Brasil, mas eu achava que esse núcleo aí tinha alguma racionalidade com quem a gente podia dialogar. Depois eu achava que os militares seriam uma espécie de poder moderador, que eles se atribuem. Então, veja bem, eu disse isso. E por quê? Porque eu tinha visto ali um terceiro que eu chamei de Praça da Alegria, que era um negócio de doido. Você vê Wintraub, Damares, E sabe, um negócio de doido ali, você vê essas... Pra quem como eu conhece esses atores todos. Cara, eu mordi a língua. Mordi a língua. A racionalidade do Paulo Guedes virou um patrimonialismo sem precedentes. E mais mordi e feri feio a língua, foi que em vez de os militares moderarem o Bolsonaro, o Bolsonaro subornou essa cúpula militar, que está perigosamente sendo transformada num partido político miliciano. Esse negócio agora é o que nós temos pra enfrentar. O Bolsonaro apropriou a cúpula, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Esse general Braga Neto é o fascista-mor. Esse general Helena é o fascista-mor-2. Então, e o Bolsonaro, ao invés de ser moderado por eles, o Bolsonaro subornou e corrompeu a parte da cúpula das Forças Armadas e das PMs. E no delírio dele, é com isso que ele vai enfrentar a democracia. É um delírio. Mas olha só, a gente sabe que o golpe do século XXI, o golpe contra a democracia, não é mais com tanques na rua. A gente vê o que aconteceu na Hungria, na Polônia, o que vem acontecendo na Rússia. E a trajetória do governo atual parece um filme que todos nós conhecemos o enredo, mas acabamos por cumprir o mesmo roteiro. Agora, por exemplo, Bolsonaro conseguiu o que queria quando o Fux faz o discurso que fez no Supremo e declara a guerra, compra a guerra declarada entre o presidente e os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Que chances nós temos ainda de evitar uma crise institucional completa, terminal? Olha, é isto que nós temos que olhar. O que é que nós estamos vendo na realidade brasileira? 40 milhões de pessoas com trabalho precarizado, o salário mínimo com o menor poder de compra dos últimos 16 anos, a inflação do atacado, com 35% ao ano, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, rebatendo na energia. E o Bolsonaro tem conseguido, Bial, viva a sua ponderação, tem conseguido desviar o assunto para voto impresso e para esse conflito retórico com o tribunal que acaba engolindo. E aperfeiçoando essa tática e derivando toda a discussão das graves questões do país, e nisso é que eu não perdoo o Lula e o PT. Sabe, nós tínhamos que estar forçando o debate para aqueles assuntos que, de fato, interessando ao povo, desqualificam o Bolsonaro no seu mérito. E não deixar o Bolsonaro excitar a minoria de fanáticos que o seguem cegamente, como está fazendo. E, nesse sentido, os tribunais, eu acho que é importante a reação do ministro Fuchs, mas os tribunais precisam parar de fazer política e fazer a lei cumprir. E aí que está a velha frase do velho Rui. O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, neste momento, você tem toda a razão. Eu estou chamando, fazendo um reto, um apelo, uma súplica ao poder político. Então, nós precisamos carregar na pressão e dizer ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e aos senhores senadores, colégio de líderes, e ao seu Arthur Lira, e ao seu colégio de líderes, e à mesa, e ao conjunto do parlamento, que eles estão prevaricando, que eles têm uma responsabilidade indeclinável, insubstituível, de botar ordem neste caos institucional que o Bolsonaro está buscando, como caldo de cultura para o delírio golpista que ele tem. Ciro Gomes, você é a terceira via? Não, eu sou a primeira. Eu digo para você, eu entendo a imprensa e as suas superficialidades. Então, é o seguinte, bobagem. Terceira via, coisa nenhuma. Você sabe que eu vou dar um palpite para você aqui. Eu acho que o Bolsonaro não estará nas eleições. Assim, é palpite, mas é palpite assento. Não estará no segundo turno ou nem estará nas eleições? Eu acredito que ele não estará nas eleições. E, em estando, provavelmente não estará no segundo turno. É palpite, é puro palpite. Mas é assentado no conhecimento da história do Brasil. Do presidente Juscelino para cá, só três presidentes terminaram o mandato eleitos. Três presidentes. O próprio Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula. Qual é a característica dessas três pessoas? É uma capacidade, até no limite da falta de escrúpulo, de aliança, de cooptar o adversário, de anestesiar o antagonismo, de censurar o debate, etc. Até na conta do abuso. Comprar voto, etc. Também salão, a gente viu tudo isso acontecendo. Mas o fato é que os três têm essa característica. Qual é a característica do Bolsonaro? Se tiver uma casca de banana na calçada, do lado oposto da rua que ele está andando, ele atravessa a rua e vai pisar lá na casca de banana. É um provocador, é um criador de casa, é um burro, é um mal. O Bolsonaro é mal. Ele é perverso. O cara simulou uma pessoa com asfixia, sem fôlego, numa live. Então veja, por que eu brinco dizendo que eu sou a primeira via? Porque, afirmo para você, não é mérito meu, mas demérito dos principais atores do debate. Você, pessoalmente nessa pandemia, o que você tirou de melhor? Olha, algumas coisas íntimas e algumas coisas de linguagem exterior. Algumas coisas íntimas. Eu perdi muitos amigos. Estatisticamente, um de cada 400 brasileiros, em números redondos, morreu. E boa parte disso, mais da metade disso, morreu por uma doença que já tinha vacina. Portanto, a minha indignação pessoal serviu para eu tomar um distanciamento e dar muito mais valor à vida. Eu perdi amigos muito próximos, parentes muito próximos, gente muito querida. Eu próprio tive a Covid-19, aqueles primeiros momentos ali que você vai ter o diagnóstico, era um momento ainda que você não sabia bem o que vai acontecer. Enfim, esse seu ponto de vista íntimo, eu passei a amar com muito mais devoção à vida e a ver como a vida no Brasil, para os mais pobres, é precarizada. Porque a gente dizia assim, lave as mãos, use álcool em gel. Caramba, Bial, 10 milhões de lares no Brasil não tem água encanada. Sabe, o álcool em gel é inacessível para mais de 100 milhões de pessoas que estão comendo precariamente no Brasil. Isso mudou muito profundamente a minha devoção à vida. Sob o ponto de vista exterior, o que eu estava fazendo? Eu amanhecia cada dia num lugar, porque eu sou um compulsivo trabalhador, e saí pregando nas universidades, no dia seguinte da eleição, praticamente em 2018, angustiado com o que eu via que ia acontecer, mas eu falava para mil pessoas, na melhor hipótese. Agora, numa live, saí e saí de casa, eu falo para milhares de pessoas, e o arquivo disso fala para milhões de pessoas. Eu descobri isso agora. Portanto, eu multipliquei a minha capacidade de falar com as pessoas, e eu não faria isso se não fosse o constrangimento de ter que dar exemplo, de ficar em casa, dizendo para mim, para a minha família, para os meus amigos, e para a sociedade onde eu atuo. Na sua biografia, o primeiro sinal de um intelecto acima da média, de uma inteligência acima da média, é com 15 anos, ganhar um prêmio sobre Camões e o menino de Sobral. Fala-se sobralense, gentílico, mas eu adoraria falar sobralino, que é bonito também, e vai conhecer Portugal antes de conhecer Fortaleza. Quem apresentou Camões, aquele adolescente? Meus pais eram dois professores, que sempre estimularam muito a leitura, e depois a escola que eu tinha, e é importante que eu diga isso como um testemunho, era uma escola pública do interior do Ceará. E a minha mãe, que era, vamos dizer, outra intelectual, lá do meu pai, trouxe um prospecto do governo português, estimulando um concurso internacional de monografia sobre a vida e a obra de Camões nos países de língua portuguesa. E aí eu fiz, em vez de fazer uma monografia meio chata, meio careta, eu fiz uma novelinha, em que eu dizia, Camões, é o seu trinca-ferro, que era o apelido dele, não faça isso, rapaz, brigou ali, brigamos, entramos num rolo, num bar e tal, furaram o olho do Camões, eu tive que levar ele para o pronto-socorro. E essa monografia foi premiada, de maneira que eu saí do Sobral e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza. Que história ótima. Então, talvez você tenha pensado em ser poeta, mas como diz a famosa frase do Glauber Rocha no filme Terra em Trânsito, a poesia e a política são demais para um só homem, você teve que escolher. Eu tive que escolher. É muito esse apego ao verbo. Então, a queixa, por um lado, na elite, é que eu sou extremamente verbo-arrágico, agressivo, e no povo é que eu sou meio inacessível pela forma com que eu trato determinados assuntos sem as simplificações superficiais. E agora você tem o reforço do João Santana, um marqueteiro conceituadíssimo no Brasil e no mundo. E um dos seus primeiros vídeos, inclusive, eu falei há pouco no Glauber Rocha, foi em Canudos, no Monte Santo, uma célebre locação do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nessa peça, você entra na igreja, se ajoelha, faz o sinal da cruz, fala de fé, o que parece ser uma novidade na sua carreira. Foi do João Santana essa ideia de resgatar o estudante de 18 anos que morava no convento? O João Santana é uma figura absolutamente extraordinária. No Brasil, a pressa reduz as pessoas, então ele é um marqueteiro. O João Santana é um poeta, é um intelectual, é um brasileiro sofisticado de quem hoje sou amigo. Entretanto, a minha religiosidade eu sempre meio que escondi, Bial. A minha religiosidade eu sempre meio que escondi porque aqui no Ceará a gente faz um esforço de laicização muito testemunhal. Ao João coube o quê? Diz assim, não, você tem que se mostrar quem você é. Aí eu contei pra ele a minha história. Eu, garoto e sobraram da juventude franciscana. Venho pra Fortaleza no auge, no auge não, na decadência da ditadura, mas ninguém sabia historicamente o gás estava desmontando a ditadura e eu chego na universidade associando uma valoração que eu trouxe da minha origem de militante, mas uma consciência crítica que me deu a pastoral universitária da Igreja Católica. Um bispo, um arcebispo de Fortaleza, Dom Aluísio Loxaida, que é um santo que eu conheci em vida, foi meu mentor. E o João, vendo-se, não, as pessoas têm direito de conhecê-lo inteiro. E aí ele tem me permitido ser eu mesmo, só que agora mais visível. O que está me agradando, inclusive, que é libertador. agora, o João é um nome muito associado ao PT. Você sente a vontade de trazer alguém tão associado à imagem do PT para perto de si? Completamente. O João é um extraordinário profissional. É um jornalista sem rival, com várias experiências de jornalismo puro e simples. E o João orientou nove campanhas presidenciais no Brasil e no mundo e ganhou oito. Então, é o melhor profissional. Eu, meu partido, não teria dinheiro para pagar o valor que um estrategista político tão sofisticadamente qualificado como o João. Ele está fazendo por muita afinidade. Hoje, nós somos amigos, eu diria a você. Amigos mesmo. Nós tiramos horas a fio fora dessa discussão de tática, de estratégia, de como é que a gente estraga o adversário, faz o autoelogio, que é o mundanismo da política, eu estou reduzindo aqui só para a gente brincar, mas o João é uma pessoa com quem eu discuto profundidades. Só para concluir aqui sobre o João, você tem sido bastante duro nas críticas ao ex-presidente Lula. Você disse que ele é o maior corruptor da história do país. Então, não tem uma contradição entre bater em Lula e contratar João que foi condenado na Lava Jato no esquema do PT e que ficou livre porque delatou? Não, eu penso comovidamente que não porque é uma circunstância. Primeiro, só reparando as coisas. Eu, outro dia, um petista muito aborrecido comigo, eles normalmente se aborrecem no adjetivo para não responder ao substantivo. Disse que eu estava comparando o Lula como o maior corruptor do Brasil e esqueci do Ademar de Barros e disse que uma fila de corruptos, mal percebendo que deixou o Lula na boa companhia. Ele não negou que o Lula era corruptor. Então, eu quero só reparar, a minha frase é da história moderna brasileira. quem conhece a história do Brasil sabe que não é equívoco seu, eles espalharam isso para vitimizar o Lula. E veja, isso para mim é uma reflexão que eu sustento com evidências. Mas o João Santana, Bial, é um prestador de serviços, percebe? Ele nunca foi condenado por corrupção, nem o Sérgio Moro na arbitrariedade dele, que todos nós já vimos e o Supremo evidenciou, condenou o João, absolveu o João Santana por corrupção. O João foi condenado por Caixa 2 e pagou as penas e pagou como nenhum outro marqueteiro brasileiro pagou. Porque Caixa 2 sabe como é, dinheiro não contabilizado que entra na campanha. Ele reconhece que errou, nunca negou que errou, pagou muito caro por isso e está livre, está de volta à sociedade com todas as suas franquias de cidadania plenas. Portanto, não há contradição nenhuma em eu trazer um prestador de serviço qualificado que confessou um erro, pagou por ele claramente e já está absolutamente apto a desenvolver sua tarefa. Senão nós cairíamos na condenação moral eterna, o que é absolutamente ignóbil num país qualquer e quanto mais num país como o Brasil que garante a impunidade para tantos grandes. A corrupção do PT e do Lula eu não condeno por conta de nenhum adjetivo particular com o Lula. A minha condenação, Bial, é para eu poder ter coerência para atacar o bolsonarismo. Porque, repare, o que está acontecendo no governo Bolsonaro é o mesmo modelo econômico do Lula. Eu, claro, que qualquer brasileiro minimamente sereno e eu sou muito experiente sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas absolutamente distintas uma da outra. O Lula está no campo da democracia, o Bolsonaro está no campo da tortura, da ditadura, sabe, do enfrentamento da ciência, da confrontação da cultura, do preconceito, da xenofobia, do homofobismo, enfim, está no campo do perverso. Mas é a mesma governança política e o mesmo modelo econômico. Se a gente não entender isso, o debate vai ser picante, cerveja versus os filhos ladrões do Bolsonaro. O Brasil não aguenta isso. Então é preciso que a gente traga esses assuntos centrais para o debate e não deixe que essa redução odienta, simplória de paixões infantis, febris, porque é uma coisa impressionante. O Bolsonaro pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar nu na rua e tem aí uma turma que não quer nem saber. Assim acontece com o lulopetismo fanático também. Então eu gostaria muito, e vou fazer um esforço grande, da gente voltar a discutir o que interessa. Modelo econômico e modelo de governança política. Ciro, antes de continuar no presente e nas suas projeções para o futuro, eu vou voltar ainda ao passado, a acusação que muitos petistas fazem a você de ter se omitido no segundo turno de 18 e tirar férias em Paris em vez de apoiar o Fernando Haddad. Vamos ouvir aqui uma história que foi contada no programa pelo professor Delfim Neto e aí você depois me diz se essa história foi determinante na sua decisão de ir para Paris. Em 2018, na campanha para a presidência, o ex-presidente Lula lhe pediu algum tipo de aconselhamento? Em 2018? Claramente. em 2018 na campanha quando o Lula tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente os dois foram ao meu escritório o Mário Sérgio Conte é a testemunha que publicou meia página no Estado para que a gente formulasse um programa ajudasse a formular contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte no fundo se eles não tivessem traído o Ciro o Ciro teria sido eleito eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso no final o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa foi assim tintim por tintim Lula falou com você antes ou depois desse encontro com o Delfim foi assim tintim por tintim absolutamente histórico o depoimento do professor Delfim Neto por quem eu tenho grande estima e carinho mas deixa eu lhe falar algumas coisas o Lula ele tem um estilo que é absolutamente peculiar embora esteja muito manjado ele pessoalmente me pediu para ir a Curitiba e eu achava aquilo naquela data uma vassalagem simbólica descabida aquilo que o Haddad topou fazer toda semana ir lá não sei o que aquilo não podia dar certo porque se desse certo não dava certo disse eu na data porque o Brasil não precisa de um poste o Brasil precisa de um líder sabe uma pessoa que venha para botar o país para correr porque poste nós já tínhamos experimentado na trágica decisão do Lula de explorar sua popularidade generosa parte merecida de botar a Dilma experiência anterior zero que desastrou o país não conseguiu reunir no primeiro ano do mandato um texto de uma Câmara de Deputados que até a venda se revelou e conciliou com o Eduardo Cunha a história o brasileiro conhece mas ele então pediu o Haddad para me consultar se eu topava essa aliança e tal e eu conheço bem o Lula de 35 anos eu disse olha eu topo mas isso seria o Dream Team isso tudo está no Google as pessoas podem fazer mas eu nunca acreditei nunca acreditei porque o Lula ele não tem espírito público o Lula tem uma genuína um genuíno carinho pela população mais pobre mas é uma solidariedade de cima para baixo ele quer essas pessoas dependentes dele ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto do seu trabalho e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica mas o que é que acontecia naquelas eleições que é crítico o que é que acontecia naquelas eleições é que ninguém sabia ainda quem ia ganhar nenhum de nós acredite foi isso aí eu mordi a língua nenhum de nós dava a menor bola para a candidatura Bolsonaro isso revelou-se um grosseiro equívoco nós não entendemos bem que o Bolsonaro não era ele Bolsonaro era uma instrução do Trump na política brasileira que mandou para cá um cidadão tenebroso chamado Steve Bannon e que veio com a tecnologia e ferramentaria absolutamente ilegais até hoje os tribunais brasileiros não se debruçaram para apreciar o assunto isso é preciso ser dito com todos os S's e R's mas uma coisa se sabia e qualquer brasileiro que quiser examinar esse assunto que eu estou falando isentamente olha o PT seria o derrotado na eleição eu estava simulando em todas as coisas ganhando do Bolsonaro e aí veja bem foi por isso que eu fui? não, não foi por isso é que eu lá atrás eu venho de longa data o Lula também e o Lula comete equívocos estratégicos tem uma explicação o lulocentrismo o egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha e que diziam menos Lula calma Lula dá uma olhadinha aqui morreram todos Márcio Tomar Basso Marco Aurélio Garcia Gucci Ken são pessoas todas da minha relação que eu conheço todos eles morreram todos e o Lula agora está cercado de bajuladores de quinto nível então o ego do Lula agora não tem reparo não tem não tem contradição então ele despirocou geral não mudou nenhuma ideia sobre nada e agora está piorado porque considera que o crime compensa o Lula pode pode fazer um discurso coerente contra a corrupção ok nunca deixei de denunciar que o Lula não tinha não vinha tendo o devido processo legal mas o governo do Lula era organicamente corrupto eu estou falando com muita dor mas veja eu disse ao Lula pessoalmente e em público que o Michel Temer era corrupto que ele era irresponsável de botar na linha de sucessão sabe qual foi a resposta da Dilma na data o Silvio está magoado eu disse ao Lula não entregue furnas pro Eduardo Cunha que se ele pegar ele vai comprar a maioria vai virar presidente da Câmara e entrar na linha de sucessão o Lula disse a mim não eu não vou dar fono pra esse canário de jeito nenhum no dia seguinte deu e eu denunciei publicamente isso aqui tem a coleção quem estiver duvidando e tiver boa fé vá no Google não aceite conversa de nenhum político pelo que ele fala todos merecemos o que a população nos olhe criticamente e o Lula será olhado criticamente porque ele é causa da tragédia brasileira mas só pra repor a história no primeira noite quando saiu o resultado eu declarei voto no Haddad sabe que até hoje eu nunca contei pra ninguém porque parece bobagem mas sabe que até hoje no momento em que eu lhe falo o Haddad não me ligou pra dizer Ciro eu gostaria de ter uma conversa com você pra gente fazer um acordo aí de incorporar algum problema algum elemento do seu programa o Haddad tinha ido no TSE as pessoas não prestam atenção mas eu presto tinha ido no TSE trocar o programa e ir afirmando o compromisso com o estabelecimento da autonomia do Banco Central e agora o Bolsonaro fez e eles estão na justiça contra chega Bial o mal que essa gente fez que o Lula já fez ao Brasil é muito maior do que o bem que ele fez em algum momento agora que eu vou fazer uma pergunta verdadeiramente comprometedora é verdade que você já fez backing vocal e percussão em shows do Fagner o atraso faz em me proteger enquanto eu andar distraído é muito tarde não dizer desculpa porque eu me sinto mais do que apenas o seu corpo eu posso viver a coisa que não é sem você eu posso viver I can't give any more com a caba com isso não sou nenhum pai João quem trouxe você foi eu não vou passar papel de louca eu quero a sua autocrítica agora Ciro olha eu amo a música adoro a música e veja que audácia eu estou cantando aí o lado da grande extraordinária sei igual Alcione Amarron o amor da minha vida ela te olha assim ela te olha assim de um jeito não assassine a música Ciro Gomes veja é isso eu gosto e as vezes esse negócio de celular a turma está gravando no caso eu também nem escondo não porque enfim e isso é João Santana João Santana deixa as pessoas conhecerem esse lado aí e tal e tal está tudo bem não é nenhum cometimento de nenhuma heresia mas a sua pergunta é mais grave ainda foi do Fagner é do Fagner eu não só fiz back vocal com um show do Fagner que aconteceu em Pau do Serra interior em Pau do Serra não São Miguel interior do Rio Grande do Norte como na data eu carregava uma data de governador do Ceará é poder demais para uma pessoa só era um sábado da noite era um sábado da noite e eu estava andando nos interiores do Ceará e do Nordeste que são o meu território ao lado desse irmão adorado que é o Raimundo Fagner uma figura absolutamente querida e amada para mim mas ele também sabe que eu assassino as músicas o Fagner reza a lenda que você gosta dele cantando Guerreiro Menino do Gonzaguinha você lembra da música para dar uma palinha para a gente de Guerreiro Menino? é será uma tragédia novamente mas eu não posso esquecer fala que um homem também chora um homem também chora guerreiro não um homem também chora menina morena também deseja colo palavras amenas eita já desafinei feio aqui precisam de ternura não até que você estava até que você estava indo bem precisa de ternura de um abraço precisa de um abraço da própria candura guerreiros são pessoas são fortes são fracos guerreiros são meninos no fundo do peito eu vejo que ele berra eu vejo que ele sangra a dor que traz no peito pois ama e ama essa música diz tudo de mim essa canção esses versos falam com palavras amenas o que que podem as palavras mais amenas que as duras nunca poderão? veja a palavra amena é a que cativa a palavra amena é a que conquista eu tenho essa noção mas a luta no Brasil não nos permite usar sempre como eu gostaria palavras amenas sabe a ladroeira em cima de uma crise econômica é um encontro você não tem ideia da devastação que está acontecendo na cabeça do jovem brasileiro sabe a esquerda autorreferida no Brasil pedir para a juventude explicar roubalheira sabe como pragmatismo político isso destrói a alma de uma nação e é disso que se trata todas as palavras sabe todas as palavras amenas que eu puder eu vou usar mas não dá sabe tem que ir para cima dessa gente de uma nação